Eu já tô entrando agora. Nem sei se vocês já estão me vendo. Olá, uma boa noite pra vocês, meus queridos alumigos. Ai, peraí. Eu tava avisando a IA que eu tava entrando. Eu nem sabia que eu tava sendo filmada. Pronto. Oi, deixa eu ver quem tá aqui. A Nima, Marcelo, Adriana Campos, Fátima, Eliana. É que eu vejo aqui e leio aqui, tá? Olha, vocês tão pontuais no negócio aqui, hein? Que maravilha! Gente, hoje, já tá vendo hoje, Janete? É Tua Gomes. Um beijo a Tua Gomes. E outras seis pessoas entraram junto com ela. Eita, que beleza. Entra de monte assim agora, hein? Deixa eu esperar vir mais pessoas pra eu poder dizer qual é o propósito dessa live. O porquê que eu tô fazendo essa live com vocês hoje. E qual é o objetivo desse trabalho de hoje. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Diz aí se vocês estão me ouvindo bem. Eu acho que deve estar, né? E também um dos propósitos principais é fazer com que esse local aqui nosso... Oi, oi! Tudo bem, Valéria? Boa noite pra você também, Regiane. Olha, tem um atraso na leitura que eu faço aqui quando vocês mandam um boa noite. Boa noite, Erna Nilce, Flavinha. Oi, Vanete. Tudo bem, gente? Gente, que bom, que bom, Ni. Então hoje eu e a Yara estaremos aqui. Eu vou entrevistar a minha irmã, coisa que eu sempre quis fazer com ela. Fazer as perguntinhas pra ela que eu tenho curiosidade que eu não fiz ainda. A gente não come. Eu só falei, mano, eu quero fazer entrevista. Entrevista com a bonita. Então hoje vai ser a entrevista com a minha irmã. No domingo, às 16 horas, vai ter uma outra entrevista, que já é um outro tipo de assunto. No assunto de hoje, eu vou conversar com a Yara sobre as motivações que ela teve em iniciar os exercícios físicos com saúde. Olha, beijo, Patrícia, Nayara, Senunes, Elmaria Luz. Gente, como é difícil os nomes, os nomes, Dril SP, beijo, Ribeiro, Ribeiro Maria Costa. É que o nome é nickname, não é um nome verdadeiro, né? Silmara, a Silmara Vasconi aí, bonita. No domingo, Silmara, vai ter uma entrevista com uma criança praticamente. Ela é uma criança, mas é uma criança que tem uma sabedoria tão grande. Boa noite, Lúcia Vieira. É isso aí, muito bom, todo mundo aqui. Bom, olha aí a Yara. A Yara já tá aí, daqui a pouco eu vou colocar ela pra fazer a entrevista comigo. Deixa eu ver. Ó, a Yara já já vai me chamar. Então, nós vamos hoje, antes de eu começar a entrevista com ela, deixa eu dizer mais ou menos o que tá acontecendo no canal, tá? Não, quando ela entrar, eu já falo tudo isso. Mano, vamos conversar, mano. Me chama que eu quero fazer a entrevista com você. e mostrar os nossos produtos novos que a gente tem. E aqui eu vou tá lendo também as... Deixa eu ver se eu colocar pra cá. Fica melhor. Fica. Fica melhor, porque aí eu consigo ver... Não. Não, fica melhor pra cá. São duas telas, tá, gente? Se desse pra me mostrar a tela pra vocês verem o que eu tô vendo, é ótimo. Olha, dá pra vocês verem as nossas lives pelo computador, numa tela maior também. Bom, gente, um dos propósitos... Obrigado! Já, já, já eu vou entrar aí pra poder a gente conversar. Deixa eu abrir aqui. Cadê? E já abri a Yara. Já, já. Peraí, deixa eu entrar. Oi, mana! Olha aí! Oi! Aí eu vou entrar no local que a gente manda todos os negócios pra vocês. dentro da loja, mas não dá pra mexer a câmera, tá? Porque tá a câmera bem travada. Vou fazer uma gambiarra aqui. Você fez? Eu vou te dar, mana. Eu vou te dar um tripé pra você. Tá linda, mana. Agora eu tenho que ver. Bom, gente, essa aí é a Yara, minha irmã. Ai, gente, tá tudo aí? Eu vi a Rafaela, a Rafa tá aí. Olha, judoca! A minha mãe tá aí também? Cadê? A Mari. Gente, o Mari é um lesado pra ler comentário. Jesus! Ah, menina, é, porque eu tô vendo atrasado. Eu tenho um ano e alguns meses que faço as aulas e quando você mudou minha vida... Um beijo! Eu, Maria Luz. Bom, deixa eu aproveitar que a Yara tá ali. Eu queria tanto ter um filtro na minha cara. Gente, pelo amor de Deus, como é que eu boto um filtro aqui, senhor? Ai, achei, graças a Deus. Eu tô de filtro sem vontade. Oi, Rafaela! Peraí que eu vou achar um filtro aqui, porque eu tô... Minha Nossa Senhora, só Jesus na calma. Olha, ela foi mudei na cabeça dela. Agora, bom, enquanto ela procura o filtro, deixa eu dizer qual é o propósito dessa live hoje aqui. Nós, eu tô fazendo um tratamento com calma, muito grande, lá na Sorridente. E o pessoal da Sorridente tá fazendo um negócio bem legal, só que o tratamento ficou bem salgado. Mas nós vamos fazer com a ajuda de todo mundo aí. E principalmente com a ajuda aqui do nosso sistema que nós temos aqui pra vocês poderem manter o canal. E uma das coisas do canal sou eu. Então, hoje, eu coloquei essa aula gravada justamente pra que vocês conseguissem fazer uma aula boa. Eu escolhi uma aula boa pra vocês fazerem. E algumas vezes essas aulas vão estar assim, dessa forma. Mas não é sempre, tá? Eu já soube que o tratamento não é tão comprido. Não tem uma demora muito grande pra poder fazer a recuperação. Então, a gente vai ficar todo mundo junto em breve. Mas, por enquanto, algumas aulas vão ser assim. Amanhã, tem aula ao vivo, sim. Que amanhã eu vou poder fazer. Então, eu não sei se a Yara vai conseguir vir, se tem mais encomenda pra chegar lá. E aí, mana, você acha que você vem? Ainda não. Amanhã, ainda tem uma encomenda pra vir. Talvez eu não consiga, mas o Kleber vai. Ah, vou botar ele pra rebolar, vou botar ele pra se acabar na ginástica amanhã. Adorar? Porque eu tô... Mas, meninas, falem aí. Vocês gostaram? Eu achei muito legal hoje colocar uma aula TBT, né? Antiguinha, mas super presente, né? Super... Como é que eu posso falar, gente? Meu Deus, ajuda aí. Como? Bem atualizada. É uma aula atualizada. Meu Deus, gente. Esse filtro deixou a minha sobrancelha preta, preta. De certa forma, é uma aula que eu escolhi pra vocês conseguirem mexer bastante parte do corpo. Eu vou escolher mais. Mas é claro, gente, nós vamos voltar ao vivo, tá? Não vai ficar muito tempo assim. Amanhã tem aula das desfeitórias pra minha mãe, tá? Mana, você tá ótimo. Você falei, você não precisa de filtro. Obrigada, Igor. O Igor é uma gracinha. Olha, Pamponene e o Daca. Bom, a minha primeira pergunta pra Yara é a seguinte. O que que foi que motivou você a fazer exercício físico depois de tanto tempo? A gente, primeiro eu, claro que sou sua irmã, depois veio o seu marido, que também é personal. O que que motivou você? O que que fez você falar, não, agora eu vou fazer isso? Eu só faço o que eu quero, na hora que eu quero. E como a gente tava lá em Pouso Alegre, naquela situação com a Nilca, eu tava tão estressada que eu precisava liberar o estresse. Porque eu não conseguia dormir direito, eu tava estressada, eu tava com insônia, com tudo isso. Aí eu comecei a fazer. E quem socia o pessoal que tava em volta? Ela tinha que liberar a perigosa que tava dentro dela, entendeu? Ai, meu Deus. Aí eu comecei a fazer, foi maravilhoso. Não paro mais, eu sinto falta. Eu tô essa semana inteira praticamente sem fazer. E vai chegando a hora da aula, vai me dando um faniquito. Literalmente. É aquilo que eu falo. Vai gerando aquela sensação boa. Mas teve um tempero a mais aí na vida dela, que foi a piula. Ela tomou a piula que deixou lá, ó, que isso vai criar coisa. Como foi o nome dessa piula, Yara? Tá até aqui, bonito. É a piula que vai ficar ao contrário. Ah, eu gosto disso. É que tá ao contrário, né? Mas isso daqui... Sabe aquele negócio... Sabe o espinafre do Popeye? Ótimo! Ótimo! É ótimo! O espinafre do Popeye... É isso aqui. Cara, isso aqui me dá uma energia. Me dá uma disposição. Me dá uma... Olha... É sem palavras isso daqui. É um negócio... Ótimo, sei lá. Hoje, do ano de 2019, a gente já tava falando de Cinedrol. Eu já tava tomando Cinedrol naquela época. E o Cinedrol, além de ter dado energia pra ela, mexeu em outras áreas dela. Sim, senhora! Eu sempre fui uma pessoa que eu tinha... Eu tô olhando pra cá, gente, porque eu tenho que olhar... A Pibara tá tomando também. Eu tenho que olhar ali o que vocês estão falando. É difícil pra mim. Eu acho que eu vou ter que mudar de posição essa câmera pra eu conseguir ler melhor vocês. Aí eu, Maria, eu faço de terça e sábado, rotina diária dos meus dias. Faço gravada, pois geralmente ao vivo estou estudando. Eu, Maria Luz. A Adriana. É maravilhoso. Quatro anos de canal. Gente... Olha aí, Adriana! Que beleza! É, a Adriana Rabeira tá quatro anos de canal, emagreceu bastante. Faz exercícios de forma contínua. Que a ideia é essa, gente. Suplemento, ajuda. O propósito dessa live é mostrar alguns suplementos que a gente tem. E que a gente tá consumindo. Que já consumimos. E que faz uma diferença quando a gente precisa de algum estímulo pra fazer o exercício. Porque na alimentação a gente não consegue encontrar tudo que a gente precisa. Esse foi o mesmo suplemento. Fala, Maria. O que aconteceu comigo foi exatamente isso. Porque eu tentei, gente, por várias vezes fazer exercício físico. Muitas, muitas. Não foi pouca, não. Foi muito. Não é de hoje. Era desde a adolescência, desde a escola. Eu sempre... Eu nunca gostei. Porque eu sentia aquelas flores, a fadiga, o cansaço. Eu falava, gente, pra que que eu vou me matar fazendo exercício? Depois eu fico toda quebrada, toda dolorida, toda lascada. Doura aqui, doura ali. Não. E a Yara, ela não era uma pessoa de tomar suplemento. Ela não tomava nada. Só o óleo de prímula, né? A única coisa que eu tomo, que agora eu já nem tomo mais, porque o Sinedrol já me supri isso, era o óleo de prímula por causa da TPM, que eu tinha muita TPM. E o óleo de prímula foi, inclusive, a minha ginecologista que indicou, porque também foi uma coisa maravilhosa que me aconteceu. Só que o Sinedrol, por ele, eu acho que ele rearranja, sei lá, se é essa palavra... É isso mesmo. Ele reorganiza o que tá em desequilíbrio. O Sinedrol faz isso. E aí, quando eu tenho TPM, ela vem muito leve. Vem muito leve. E aí, por que eu dou continuidade nos meus exercícios? Porque, gente, eu tomo ele e eu tomo uma hora antes. Eu já falei isso várias vezes nas lives, mas é bom a gente falar. Eu tomo uma hora antes o Sinedrol. Vocês viram, eu tenho feito as aulas, já mudei o ritmo. Antes eu era mais lenta. Mudou o ritmo, mudou o peso. Eu tava vendo as suas aulas. Cara, você tá fazendo aula inteira. Você, tipo, quando tá chegando na fadiga, você para só dois, três tempos e volta. Isso é o que faz o Sinedrol. Isso que... Esse suplemento que ela tá tomando hoje, que a Silmara falou. A Silmara falou uma coisa ótima, Vascone. Olha, eu já tomei vários, mas nenhum traz esse resultado. Porque é a junção do que precisa. É muito bom. Não, então, o que eu tava falando é o seguinte, que ele me tira, porque... Eu lembro quando eu comecei a fazer aula com o Mário na praça, que a gente começou, que a gente decidiu que a gente... Ah, vamos fazer aula na praça. Verdade. No outro dia, gente, era só isso aqui que eu mexi, ó. O olho. Não, mas eu tive também uma febre, dona. Você não lembra? Eu tive dois dias de febre. Dois dias. Porque eu cheguei achando que ela era bonita. Aí, botando louca na ginástica. No primeiro dia, ótimo. No segundo... No terceiro, eu falei, eu não posso. Não tenho condições. Mas eu continuei. Não tinha Sinedrol ainda. Sinedrol chegou no final de 2018 pra gente. Mas a Yara não tomava ainda. A Yara não tomava ainda. A Yara não tomava ainda. A Yara não tomava de uma limana. Eu estou experimentando. Não estou morta. Então, tá tudo ótimo. Vamos tomar isso daqui. Aí, ela confiou. Aí, que a mãe decidiu. Não, eu sempre fui muito ruim pra tomar qualquer coisa. Remédio, assim. Eu nunca precisei. Dá mais de pílula. Sempre foi muito ruim. Só que, como eu vi o desempenho... O Mário sempre foi muito elétrico. Mas, como eu vi a evolução dele, eu falei, gente, não me custa. Não vai me fazer mal. E comecei a tomar. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter feito isso. Porque, eu estava falando, aquelas dores que eu tive na primeira, na segunda semana, que eu comecei a fazer as aulas na praça, lá em 2015, esse tipo aqui não me deixa ter essas dores. Não. Eu sinto... A gente até tem. Mas, não é aquela coisa absurda que te mata, que te mata. É a fazer... Mudou mesmo, Fabi. Eu não conseguia descer a escada, gente. De dor nas panturrilhas, nas pernas. Eu xingava o Mário. Eu tinha ódio. Eu não podia ver o Mário na frente. Porque eu queria atacar o sapato dele. Um monte de gente faz isso comigo, mano. Quer me xingar, me bate, mas eu estou morta, mas eu estou feliz. Olha lá. A Maria se quer. Comprei. É maravilhoso. E aí, linkando uma coisa na outra, o que aconteceu? O que nós decidimos fazer? Eu e a Yara, a gente já estava sentindo falta de outros suplementos que a gente queria. E aí, eu pensei, poxa, vitamina A, vitamina B, C, D, K, selênio e tal. Maravilhoso. E para a cartilagem? E para a minha pele? Tá. A vitamina A que tem no Cinedrol? Maravilhoso. Funciona? Ajuda? Mas ela vai ser usada para mais outras coisas. Não especificamente para a pele, para a unha. Ela vai para a pele, para a unha, para a cabelo. Mas aí, nós decidimos pensar no colágeno. Por quê? Minha mãe. Aí, o colágeno está aí do lado dela. Ela vai pegar o potinho e vai mostrar amanhã. Ela vai trazer os meus. Olha que potinho lindo, gente. Gente, desculpa. Está ao contrário. Está tudo ao contrário. 60 cápsulas. Esse aí, a gente toma como, Yara? Esse aqui, você toma um. Por dia. Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidinho, para a Tatiana. Tatiana, eu adorei o nome dela. Tatiana, é o seguinte. Tatiana Oliveira, não. Tatiana Silvão Oliveira. Ô, meu Deus. Silvão Oliveira. Ai, misturei tudo. Olha, qualquer pessoa pode tomar. Desde que não esteja fazendo tratamento do câncer, tá? Quem está fazendo quimioterapia, não pode tomar. Fala, mana. Continua. Aqui, olha. São duas ou três? Acho que são duas, né? Ao dia. Não, é uma por dia. Você toma. Olha aqui. A G está... A Belinha. Belinha. Eu comprei a maca peruana. Só estou no aguardo do código de rastreio. Bandei várias hoje. Dá uma olhada lá que já deve estar o seu rastreio lá, tá? Belinha. Os rastreios, eles chegam tudo pelo e-mail, tá, gente? É automático. A loja é tão boa. É tudo muito automático lá na nossa loja. É muito seguro. Oi, Thiago. A Marcia está perguntando. Minha filha de 14 anos pode tomar? Pode. Tranquilamente, Marcia. Pode tomar aqui. A partir dos sete, oito anos de idade, já pode tomar. Se bem que o pessoal que fabrica falou, Marcia, qualquer faixa etária pode tomar. Se você pega aquele suplemento biotônico pontona, dá uma olhada no que tem nele. E o gosto daquilo nem sempre é muito bom, né? Tem todas as vitaminas. Ah, outro detalhe que eu achei... Ah, eu amei. Deixa eu falar rápido. Antes de entrar no colágeno. Do canal do bem. O filhinho dela, que é o Benjamin, mama no peito ainda até hoje, com cinco anos. Olha que bonitinho. Está mamando no peito. E ela percebeu. E ela está mamando no peito. Ele é lindo. Ele é lindo. Depois eu vou mandar um... E a mãe dele. Sabe o que ela disse? Um relato lindo no YouTube. Foi. Sabe o que ela disse? Ela disse que o apetite da criança melhorou do filho dela. Ah, ele parece que está... Ela notou diferenças nele. Por quê? Ela toma o cineglau e passa para o leite. Ela disse que sentiu uma diferença na lacção. É lacção, né, Yara? É lacção que chama. É aquele negócio que sai. Ela... A lacção. A lacção. A gente tem 27 anos que eu não amamento. Eu não lembro mais como é. Fala, lacrante. Maravilhosa. É a mãe, né? Isso. Ela disse que tinha uma diferença muito grande com o cineglau. Então, como tomar maca peruana? Uma maca peruana, é que eu não lia exatamente ali. Antigamente, eu tomava em colher. Espera aí que eu já falei. Fala aí, mana. Para ela, sabe? Deixa eu ler o relato da Tiem. Espera aí, Mário. Deixa eu ler o relato da Tiem. A Tiem... Eu já enviei para ela a cineglau algumas vezes. Ela colocou aqui. Boa noite, seus lindos maravilhosos e muito abençoados. O cineglau mudou bastante coisa em mim. Unhas quebradiças não tenho mais. Os cabelos não têm mais. O ovo melhorou muito. Gente, as unhas... É um negócio que vocês veem... Olha a unha da minha mãe, cara. Muito rápido. A unha da minha mãe parece... Sabe unha de recém-nascido? Que você, com medo de cortar, parece um papelzinho assim, de tão fininha? Era a unha da minha mãe. Gente, acaba... Fortalece a unha, fortalece o cabelo, melhora a pele. Olha, isso aqui realmente é um negócio, assim, dos deuses, viu? A gente só tem que agradecer os químicos... Acho que são químicos, farmacêuticos... Não, farmacêutica. A Rafa. A Rafa está aí. A minha sobrinha está aí. Ela é farmacêutica. Ela pode dizer... São anos e anos de estudo, gente, para conseguir ter uma fórmula dessa com tantos resultados bons. E aí entra o colágeno maravilhoso para poder fazer a junção com esse suplemento também. O colágeno... Para todo o tempo, joelho quadrinho, melhorar as cartilagens, ajuda a melhorar aquela força. Sabe quando você tem uma porta velha que está parada há anos e quando vai abrir aquela coisa demora? Aí você vai lá e coloca uma graxa? É isso. É como se você colocasse uma graxa. É. Colágeno. Colágeno. Gente, eu fiquei emocionada. Eu não sei vocês, mas eu sou doida por embalagem. Ah, eu também. Eu acho que o acabamento... Eu acho que o acabamento das coisas... É muito importante. A dedicação que as pessoas têm com as coisas tem que ser desde a embalagem. Bioclém, né, irmã? Bioclém. Desde a embalagem. Bioclém, meu bem! Muito boa. Deixa eu entrar aqui no site, no nosso site, que eu vou ler para vocês, que está na parte de suplementos vitamínicos, eu vou ler os benefícios que tem no colágeno. Gente, colágeno não é só mulher. Homem também tem colágeno. É para homem, para mulher, para criança também, tá? Não tem... Só que para criança, tem que passar na nutricionista antes, tá? Olha, eu vou ler aqui. O colágeno tipo 2 é desenvolvido com colágeno não desnaturado, tipo 2, que é um colágeno não hidrolisado. E é um ingrediente natural que fornece colágeno nativo do tipo 2. É extraído do externo de frangos e fabricado através de um processo estritamente controlado que preserva as partes ativas da molécula. Assim, protege articulações, que são as uniões entre os diferentes ossos do esqueleto, que tem como função proteger contra impactos e atritos decorrentes dos movimentos e são compostas principalmente de colágeno tipo 2, gente. Deixa eu te falar uma coisa para eles aqui, dessa questão ativo de moléculas. O que é isso? A gente é cheio de moléculas dentro do nosso corpo. E essas moléculas carregam memórias. E essas memórias, elas são reativadas com o colágeno, tá? Então, ao longo da vida, a gente vai perdendo colágeno, vai perdendo o ômega 3. Isso tudo que a gente vai ingerir, a gente mesmo produz. Então, quando a gente ingere o produto e já entra de encontro com o que a gente já gera, é aí que entra essa questão da memória, de toda essa questão celular aí. Continua, mana, que eu tô achando ótimo. Então, aí nós vamos para os benefícios... Beijo, Belinha! Olha, é para ser tomada uma cápsula ao dia. Contém vitaminas, boa solubidade, previne e melhora a síndrome de falta de matéria orgânica do osso. Vou explicar aí, um momento. O que é a falta de matéria orgânica do osso? Antes, deixa eu mandar um beijo carinhoso para a Cristina. Saúde ao ar livre que entrou aí agora. Oiê, boa noite. Sou grata por esse ser especial, o professor Mário. Hoje já faz cinco anos que faço ginástica nesse canal. E amei! E não largo mais. É isso aí, Cristina! Bonitinha! Bom, o que é essa matéria orgânica? É justamente o que fica dentro do osso. Sabe quando você corta um osso que você vê aquele bocotó todo ali? E o osso, ele é todo poroso por dentro. E entre essa porosidade toda, tem uma massa que fica lá dentro, que é a massa óssea. Esse colágeno ajuda a melhorar essa massa óssea para evitar osteoporose, para evitar fratura, para evitar as dores articulares. É isso que chama isso. E com a idade e com a idade e com o uso do nosso corpo, né? Todo dia andando, sentando, correndo, fazendo as coisas, a gente vai perdendo isso. Então, isso daqui vai repor. Aí tá. Previna e melhora a síndrome da falta de matéria orgânica do osso. Melhora a função metabólica. Serve como suplemento nutricional para mulheres grávidas e lactantes. Ou seja, quem está grávida ou amamentando pode tomar isso aqui. Aumenta a altura... Olha só que interessante, gente. Aumenta a altura dos adolescentes. Serve como... Sabe o porquê disso? Vou explicar isso também. Quando a criança está crescendo e se você está grávida e vai ingerindo o colágeno, a probabilidade dele ter a altura ideal, dele atingir a altura certa, é muito maior. Por quê? As cartilagens, elas ficam... Sabe por que a gente, quando vai ficando mais velhinho, vai diminuindo de tamanho? Porque a gente vai tendo um gasto das cartilagens. E aí a gente vai diminuindo. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ou o pé, às vezes, fica maior do que a gente. Poxa, o cara estava a 39 do coração do 41. É a mesma coisa. Existe um relaxamento das falantes. Então, ajuda sim no crescimento do adolescente. Mais alguma informação? Mais alguma informação? Serve como nutrição facial para melhorar o aspecto da pele. Gente do céu, eu vou dormir com isso. Quem não quer ficar com a cara esticada? Eu vou enfiar na boca, vou enfiar no nariz, o outro na orelha. Em qualquer buraco que eu tiver, eu vou enfiar essa pílula. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa extremamente vaidosa em relação à minha pele. A pele dura, na verdade. Mais do rosto ainda do que do corpo. Eu não consigo ficar sem passar um creme. Eu não consigo ficar sem passar um filtro solar. Gente, é importantíssimo em passar filtro solar no rosto. Imagina, olha, eu já falei para ela, não precisa de nenhum filtro. A cara dela não tem ruga. Olha a cara dela. Você está com o filtro aí? Não. Claro que eu estou com o filtro dela. Tira esse filtro agora! Ai, meu Deus. Mas olha, gente. Nossa, escolha essa atleta. Deixa eu falar um negócio aqui. Só que, assim, eu estou cuidando de fora para dentro, certo? A gente tem que cuidar de dentro para fora. Então, assim, colágeno, maca peruana, o cimedró, o ômega 3. Gente, olha. A gente está muito feliz. Eu e o Mário. A minha filha e o Léo, que trabalham com a gente. A gente começou com essa loja tem sete meses. Um beijão, um beijão. Só a gente sabe o tanto que a gente passou por várias situações para ter essa loja. Então, assim, esses produtos que a gente coloca na loja, para a gente é uma conquista tão grande de poder passar eles para vocês, porque a gente sabe o benefício que é para a saúde isso aqui, sabe? Então, a gente fica muito feliz. É aquilo que eu falo para a Yara. Um dia desse a gente teve, não uma discussão, mas um debate. Eu não sou influência digital. Não sou. Aliás, quando alguém me procurar e você tem uma... Eu não influencio ninguém. Nem eu, nem a Yara. Nunca, jamais, em tempo algum. A gente usa um produto, experimenta esse produto, na real mesmo. Na real mesmo. Eu vou atrás, eu pesquiso, eu analiso. E aí, ele sendo bom, eu vou direcionar para vocês. Porque, às vezes, você se sente influenciado por uma coisa que ela não vai te fazer bem. E a pessoa fala um monte de coisa no determinado produto que nem ela mesma experimentou. Então, não dá. Olha, deixa eu ver uma mensagem do Almir aqui, rapidinho. Boa noite. Gostaria que você pensasse em sequências de atividades físicas para quem teve Covid ou sintomas pós-vacina para voltar a exercitar. Parabéns, senhor, discurso iluminado. E abençoados são nossos fãs. Olha, deixa eu falar aqui. Deixa eu falar com a Rosana. A Rosana falou, Rosânia Figueiredo. Tentei comprar a maca peruana e não concluiu. Rosânia, faz um favor para mim. Entra lá na loja. Clica lá no chat ou no WhatsApp. Que a gente vai te ajudar. A gente tem o WhatsApp lá da loja. E também tem o chat da loja. Que a gente te ajuda a fazer essa compra, tá? Deixa eu concluir aqui do Almir. Almir, deixa eu falar uma coisa. Meu queridíssimo aluno. Todos os movimentos que nós fazemos aqui servem para vocês fazerem mesmo pós-Covid. A não ser que a pessoa tenha uma sequela muito grande onde ela não está conseguindo andar, não está conseguindo respirar. Aí precisa do serviço de um fisioterapeuta, tá? Só que se você teve a sensação do Covid, teve aquelas sensações da vacina e está conseguindo manter o seu dia a dia, pode fazer aula de segunda a sexta, tudo dentro do seu limite. Que vai dar certo. Vai dar certo. Eu posso te garantir. Qual o valor desse produto? O Ni, entra lá na loja. www.saudeaolivre.com.br para dar uma olhadinha no valor dos produtos. Eu não tenho como te dizer o valor exato. Quer dizer, claro, ele tem o valor exato. Mas vai ser de acordo com o seu CEP. Alguém me perguntou, Mário, como é que fica o CEP para uma cidade? Entra lá na loja, coloca seu CEP lá e faz a sua simulação. para você ver. Gente, a maior diferença do centro é essa assistência personalizada. A gente está de olho em tudo. Olha aqui. É tipo uma foda nossa. Verdade. É um produto cheio de verdade mesmo. Fala, Mário. O atendimento é ótimo. Fiquei quase dois dias para comprar. Sou péssima com a tecnologia. E eles têm uma paciência ímpar. Belinho, deixa eu te falar uma coisa. A gente ama, 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 ama atender vocês. Em qualquer canal que vocês falam com a gente, a gente ama. É um prazer a gente conseguir ajudar vocês em qualquer coisa que vocês tenham ao nosso alcance. Principalmente, gente, ligando nisso que ela está dizendo, a gente ajudando vocês, vocês estão ajudando a gente. Então, é uma obrigação nossa. Eu e a Yara, a gente trabalhou em atendimentos há anos de banco, de telemarketing, de cartão de crédito, de celular, enfim. E era atender para as outras pessoas. E não era porque a empresa não era nossa, que a gente não atendia sem carinho. A gente sempre amou atender as pessoas. Só que agora o amor é bem maior, né? Que vocês são minhas propriedades. Vocês são propriedades do saúde ao ar livre. Vocês entenderam isso? Vocês são meus e daí, ah, acabou. Ninguém tira vocês da gente. Aca-ce-fe-me. Vocês são nossos. Yara, vamos falar um pouco da marca peruana, o que é a marca peruana, porque nós temos uma experiência muito grande na nossa vida com a marca peruana, porque o Kleber que inseriu na nossa vida a marca peruana, foi ele que trouxe primeiro, em 2014. Né, Yara? Deixa eu só falar rapidinho com a Rosânia. Rosânia, quando a gente acabar a live, eu falo com você no chat da loja, tá? Que eu vi que você mandou mensagem. Oi, Rosânia! Bonitinho, agora é o que eu vi. Já já eu falo com você por lá. Pode aguardar, que a gente vai conversar. Quando acabar aqui, a gente vai fazer o plantão que você vai lá na live. Tá na loja. Agora nós vamos para a marca peruana, certo? Isso. Vamos falar os benefícios... Espera que o Kleber não tá aí. Cadê o Kleber, Yara? O Kleber tava regando as plantas dele lá embaixo. Porra, manda ele subir pra falar da marca peruana, poxa. Ele tem uma experiência. Eu falei aqui, a marca peruana é um suplemento. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que graça que tá essa embalagem da marca, gente. Olha que graça. Tá dando pra ver? Nossa, tá bonita, não. Eu quero trocar, eu quero colocar essa daí, não a outra que tá no site. Nós vamos colocar, nós vamos colocar essa. Gente, que bonita. O vidro tá diferente, tá, gente? Mas é a mesma coisa que vai. É a mesma coisa, só mudou a embalagem. Maca peruana é um suplemento que proporciona mais vigor e proteção do nosso organismo. O consumo do tubérculo deve-se ao seu alto valor nutritivo e o aumento da vitalidade. Devido ao elevado teor de cálcio em sua composição, o consumo da maca peruana ajuda a calcificação e desenvolvimento ósseo. Segura! Olha lá o que ela disse. Então, uma coisa vai casar com a outra. O colágeno, ele trabalha dentro do osso. E a maca trabalha fora do osso. Olha que babado! Vai, continua. Além disso, a maca é rica em ferro, magnésio... Beijo, senhora. Estimula a formação da maturação de células vermelhas do sangue. Básico. Célula vermelha é o que te mantém vivo. Se você perder essas células vermelhas, você pode ter um problema seríssimo de anemia ou leucemia. Então, olha que beleza. Manda a bola! Olha, os benefícios da maca peruana na modulação hormonal auxiliam mulheres na menopausa, cujos sintomas se devem ao desequilíbrio da produção de hormônios femininos. Gente, olha que coisa maravilhosa isso aqui! A maca peruana é um equilibrador hormonal natural. Ai, eu até rimou! Meu, que real! Vai pro papai! Olha quem tá aqui! Oi, caralho! Olha, a gente tava chamando ele! Tava ajeitando a planta! Oi, gente! Povo lindo! Quer falar de maca peruana? Esse daí sabe tudo de maca peruana. Aqui, ó... Quanto tempo você toma, Caio? Eu vou falar pra vocês, ó... Consumir uma cápsula desse produto... Uma? Uma cápsula de duas a três vezes ao dia. Os benefícios... De duas a três cápsulas. Bem-estar físico e psíquico. Aumenta a libido. Equilíbrio hormonal. Potencial antioxidante. Ou seja, a gente fica livre dos radicais livres, né? Aumento da energia. Saúde mental. Atua na contração muscular. Auxilia na produção de anticorpos. Diminui estresse e ansiedade. Contribui para diminuição de sintomas da menopausa. Combate o colesterol ruim, que é o LDL. E aumenta o bom colesterol, que é o HDL. Auxilia na redução de peso. Ajuda a proteger a doença... De doenças cardiovasculares. Gente do céu. Olha o que faz isso aqui. Olha, deixa eu fazer uma coisinha rapidinha aqui. Pra... Pra Angela. Não, Angela... Angela Oliver. Só um minutinho. Esse produto... Eu não sei se é da marca que ela está falando. Mas não existe comprovação científica nenhuma que existe alguma contraindicação com a marca peruana, tá, gente? Não tem contraindicação. Então, assim... Mas depende muito de como o médico... Como está a sua gravidez. Depende muito do que o médico está falando pra vocês. A única coisa que eu sei que é indicado a pessoa tomar é o colágeno. Ela pode tomar pra quem está amamentando e quem está grávida. E o nosso suplemento Cinedrol. A marca peruana não tem comprovação se faz mal ou bem. Não tem uma comprovação disso. Mas tem que perguntar pro médico, tá? Se você pode. Fala aí, mana. Olha... Aqui, ó. Eu tomo marca peruana. Foi a Kátia Rosário. Eu tomo marca peruana e diminui muito meus calores. Olha que legal, gente. Olha, Kátia. Aumentou muito meu líquido. Que legal, gente. Isso daí é outra coisa que eu quero entrar no assunto. Se o Mário tem disfunção... Se tem alguma disfunção erétil, se tem algum probleminha na hora do babado, a marca peruana vai dar uma ajuda nas suas amizades. Vai dar uma ajuda na sua pingosa. Você me imagina. Ô, seu Mário Sérgio tá aí. Seu Mário Sérgio, um beijo. Eu te amo. Seu Mário Sérgio é o nosso contador, que resolve toda a nossa vida aqui financeira. Beijo, seu Mário. Então, gente, a marca peruana é assim. Aumenta a libido e melhora a disfunção erétil. Só que você não vai saindo pra barraca armada pela rua, não. É nada disso. Só que você ficar cutucando. Se tiver uma cutucada, igual essa daí, aconteceu agora. Aí o negócio fica meio complicado. Então, agora, se ficar cada um do seu ladinho, não vai acontecer nada. Se ficar com o ladinho assim é problema, ó. Mário, se ficar com o ladinho assim é problema, ó. Grudadinho assim é problema. Eu ouvi relato de um casal. Ele tem 82, ela tem 83, 84. Ela falou, Mário do céu, a festinha tá gritando aqui. Eu dei tanta risada, gente. Eles tomam uma caperona já tem um certo tempo. Ficaram felizes. Olha lá, já com calma, olha por mim, tá? Bate-se, marido, que agora eu tô ficando. Ai, linda. Não faz assim. Um beijo, gata belinha. Então, deixa eu dizer, eu preciso finalizar isso. A marca peruana é o complemento, o colágeno que complementa o sinedrol. Mas ainda tem mais um amiguinho. E o amiguinho de casa. O ômega 3. O ômega 3, sim. Sabe o que eu sinto com a marca peruana que eu tomo? Quando eu tô treinando? Ela não deixa cair o rendimento do meu treino. Não deixa. Ainda mais o trabalho que ele faz. E é tático. É o trabalho pesado que ele faz. Um dia a gente vai filmar treinando com a prática. Eu faço o exercício. Carreteria. Canso, entro em exaustão, dou uma pausa, me recupero, pô lá e faço de novo. Eu pensei que a recuperação também, viu? É mais rápida. A recuperação é mais rápida. É. E outra coisa, gente. O humor. A marca peruana mexe no humor. Deixa você bem humorado. Por quê? Porque se os seus hormônios estão equilibrados, você vai ficar bem humorado. Aí junta com a ginástica e faz tudo. Junta tudo. Vou ler aqui pra vocês. Não menos importante, por último, o nosso ômega 3, que não é da TAPT. Ela é da Bioplay. Olha, o ômega 3 é um suplemento alimentar em cápsulas que auxilia o sistema cardiovascular e o funcionamento do cérebro. Olha que coisa importante. Ajudando contra a depressão e no desempenho intelectual de concentração, raciocínio e memória. Gente, eu vi. E quando eu tiver tomado uma frechada no coração... O ômega 3 vai te ajudar a fazer essa frechada no coração. Vai, mano. Ele ajuda a melhorar o teu fluxo sanguíneo. Raciocínio e memória. Com o alto teor de EPA e DHA, as chamadas gorduras do bem, essa é uma solução prática, completa e econômica para enriquecer sua alimentação diária. Ingerir uma cápsula três vezes ao dia, preferencialmente antes das principais refeições. Os benefícios. Fonte de ômega 3, ácidos graxos ômega 3... É isso que eu tinha lido, ácidos graxos. Aquela palavra. Gente, ácidos graxos é importantíssimo para o nosso corpo, viu? Auxilio na redução... Porque isso tudo, isso tudo que a Yara está lendo aí, a gente gera no nosso corpo. A gente encontra nos alimentos. Só que numa quantidade... A gente teria que comer demais para conseguir chegar nesse ponto. Aí vem uma alegreza... Invertida! Tira o espaço. Meu querido! Tchau, Prédio! Bom canto! Jesus amado, Senhor! Olha... Ela acabou a ver na frente da câmera, porque ela é grossa, viu? Olha, Yara, é uma grossinha. Tudo bem com você, Yara? Eu estou ótima! É assim a pele dela. Deixa eu mostrar pra vocês a minha filha Tá comigo lá na sala Essa aqui é a minha terceira filha Essa aí é a pano de chão É a pano de chão que ela tem Agora eu vou xingar essa cabela feia Ai que bonitinha Deixa eu falar rapidamente aqui Tatiana, estou casada há 20 anos Esqueci de mim, estou acima do peso Não consigo emagrecer Tatiana, deixa eu falar uma coisa Pras Tatianas e pras pessoas que se encaixam nesse perfil Primeira coisa Primeira coisa é você Depois você e aí você Aí depois você vai analisar os outros Sabe esse pensamento que eu quero dizer pra você? Quando você prioriza outras pessoas E esquece de você Muita coisa acontece Mas nós aqui no Saúde é um alívio Estamos aqui pra fazer você Relembrar de você mesma Fazer você perceber Que você tem muito valor E que sem a sua felicidade Em volta não vai estar Então tá, Tatiana Continue fazendo os seus exercícios Continue estabilizando a sua vida Com Saúde ao Alívio Independente de você não ter conseguido emagrecer Seu cérebro está fazendo um trabalho Pra esse corpo emagrecer E antes da Yara finalizar com o ômega 3 Todos os produtos e tudo que a gente faz na nossa vida Não existe imediatismo Não pode Não dá Porque o que vem rápido vai embora rápido Simples assim Eu já vi isso muitas vezes acontecer Então você precisa entender Que você é um ser em evolução Gente, demoramos nove meses pra gente nascer Passamos por aquele líquido extremamente viscoso Que é o bonito Que sai lá do perigoso Pra chegar no útero da mãe E entrar naquele buraco ali E põe uma correria E aí Parece uma bobagem Que eu tô dizendo Não parece? Mas foi difícil Pra você vencer Mais de dois bilhões De espermatozoides ali Pra chegar no útero da sua mãe Aí você chegou lá Por nove meses E quer tudo rápido Não pode Não tô dizendo Que é o caso da Tatiana Que quer tudo rápido Não é isso O que eu quero dizer é Que a gente tem que ter paciência Paciência é uma virtude Eu ia falar Eu consegui Mana, vamos pro ômega 3 Ah não, peraí A mi Mi Mais leve Ô, minha quinta A primeira vez que o Mário respondeu Uma mensagem Quase morro Nem acreditei Amada, é difícil eu ler Mas quando eu leio eu respondo Fala, mana Olha Agora eu vou terminar de ler aqui Então, tá É Ácidos graxos do ômega 3 É pior Tá Proteção adicional aos neurônios Melhora na acuidade visual Preciso Esse também é outro Que eu tenho que dormir Rolar nele É Prevenção de Porque o ômega 3 Ela trabalha no cristalino do olho E aí Sabe aquelas mosquinhas volantes Às vezes você acha Que você tá com alguma manchinha no olho Você passa o olho e não sai É uma mosquinha volante Ele ajuda nisso Eu tava lendo isso Adri Rapelo fez uma pergunta Rapidinho aqui A maca peruana Bom pra quem tem doença Está imune na tiroides Sim Exatamente sim Tá Ela trabalha nessa área aqui Fala, mana Continua Aí Deixa eu Tá quase acabando Melhora a cuidade visual Prevenção da retinopatia diabética E degeneração macular obstétrica Não sei o que que é isso Macular obstétrica Degeneração macular obstétrica Redução do nível de estresse Melhora nos níveis de cortisol Cortisol é o hormônio do mau humor, né? Exatamente Gente Ai meu Deus É aqui, ó Macular Degeneração macular obstétrica É o seguinte Essa degeneração macular É uma questão que acontece na nossa idade É uma condição da perda da visão É uma condição que a gente vai diminuindo as vitaminas da visão Que é vitamina A Vitamina Vitamina E E O próprio ômega 3 Então Esse suplemento Melhora essa sensação Melhora a diminuição Aqueles borramentos de imagem Sabe quando você tá vendo? Dá uma borradinha na imagem Eu vou tomar Quando chegar E ele vou tomar o vidro todo de uma vez Porque eu sou dessas Pá Acabou Mentira É com calma, tá? Continua aí A negra A negra Ele tem uma A negra A negra Está interrompendo Ele melhora A degeneração senil A senilidade Que a gente vai tendo no nosso corpo Ela Ele atrasa isso Ele dá uma Boa de uma atrasada E deixa a gente senil Tá? É isso Olha A negra Cacau Amo vocês, turminha Mário Sua alegria Contagiante A minha irmã E agora a minha Se curar de uma agressiva crise de ansiedade Que Deus lhe abençoe muito Continue com essa alegria Contagiante Domingo agora Vai ter uma entrevista Com a Fabiana Que ela vai falar Sobre esse assunto Ansiedade Gente, se eu não fizer ginástica Eu já falei Eu estaria preso Com três camisetas de força Ia me soltar de duas Ia ter que tomar ansiolítico E alguma coisa aqui Outra coisa lá embaixo Fala, mana Olha A Silmara Vasconi Iara e Mário Tem um melhor horário Para tomar todos os suplementos? Olha Se eu for analisar Uma questão fisiológica Não existe Porque cada suplemento Tem um momento certo Eu vou tomar tudo de um maca É Então vai tomar uma de manhã E ômega 3 também Uma de tarde E uma noite Só que assim Eu Eu, Mário Nunca Isso Eu nunca sigo exatamente O que está ali Eu particularmente prefiro Tipo E seguindo a metade Eu estou dizendo isso Em conversa Eu não vou sair dizendo para vocês O que eu não escutei Porque eu sou uma fofoqueira Eu pato a supoca Mesmo O que que acontece? O próprio fabricante me fala Mário O usuário não precisa Ingerir exatamente o que está na caixinha Comece de forma gradual No caso No caso No caso Cinedrol Se você tomar os dois Que manda É 100% do valor diário Da vitamina que você precisa Aí você fala Poxa, Mário Mas você manda a gente tomar Um só É metade? Não tem problema nenhum Porque a outra metade Seu corpo vai girando De acordo com o seu alimento E se eu tomar os dois Vai ter suplementação de alimento? Não Porque ele é sintetizado rápido Um exemplo Você tomou um cinedrol de manhã Em 4, 6 horas Ele já vai embora Aí você vai tomar o outro Mais 4, 6 horas Ele já vai embora O mesmo acontece Com todos os suplementos Lembrando aqui Suplemento Não é medicamento Tá? É totalmente diferente Então não existe um horário específico Tem suplemento Que tem que ser tomado Matinal Vitamina D Por exemplo Você tem que tomar matinal E se eu não me engano É antes da refeição Se eu não me engano Tá? Continua, mana A gente já tá acabando A Jaque Nogueira O cinedrol ajuda a melhorar a ansiedade? Olha, você sabe que engraçado? Um dia desses Foi bom ela perguntar isso Eu tava Não sei porquê Não lembro Eu tava ansioso Eu não sei o que que era Foi à noite isso, tá? Ah, era porque eu ia dar uma entrevista Fiquei ansiosíssima Gente, faz tempo que eu não tenho isso Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, viu? A Yara não é mais Aí, assim A minha mãe também é Viu? Não é mais A minha mãe, ela é agoniada Não pode ter um pó no chão Antigamente ela falava Não, limpa, limpa, limpa Que eu tô nervosa Agora ela fala assim Mário, limpa esse pó no chão Que eu tô nervosa Você pode limpar É o dia inteiro assim Olha, limpa aqui, limpa ali Mas antigamente ela Limpa aqui, limpa ali Eu tô nervosa Não quero essa sujeira Olha, não deixa essa louça aí Era assim Agora não É a mesma É a mesma nildoca Mas com uma coisa mais diplomática Fica mais calma Então, assim Ajuda na ansiedade Sabe por quê? Porque o seu corpo vai estar suplementado Com tudo que ele precisa A maca peruana faz a mesma coisa Vai estar suplementada Com o que você precisa Aí, meu bem Ansiedade A pessoa quer te irritar Você olha pra ela e fala assim Hoje não Hoje não Amanhã você me irrita Aí amanhã você toma de novo Você fala assim Hoje não Amanhã você me irrita Tá, minha amiga? E assim vai a vida Olha, Silmara É legal a gente pegar outras pessoas Que já tomam E que já tomam algum tempo Pra também colocarem o relato delas aqui A Silmara tá falando Muito Ele estabiliza Ele estabiliza, no meu caso O aceleramento Acho que talvez ela seja Acelerada Vou explicar A Silmara Vasconi Tem uma questão Que eu não sabia Que eu também tinha Pensamento acelerado O negócio chato Na nossa vida Pensamento acelerado É um negócio Que a gente não consegue resolver nada A gente quer pensar tudo ao mesmo tempo A gente quer resolver todas as coisas ao mesmo tempo E acaba não resolvendo absolutamente nada E aí O pensamento acelerado da Silmara Melhorou muito com a ginástica E agora Ela vai entrar com a maca peruana Perdão Com o Sinedron Então, gente Melhora a aceleração que a gente tem Eu sou um ser Extrema Gente, com dois anos Eu já tinha quebrado o meu nariz Com dois anos de idade Com quatro Eu quebrei pela segunda vez Com dezesseis de novo E depois de novo A minha vida foi quebrando esse nariz Esse nariz Olhando pra direita Dando seta pra direita Eu não sei pra onde Que lado que eu mordo Boa noite, Maria Sinalini E tá Um beijo aí Feliz São João pra você também Noite linda Beijo aí da Paraíba Paraíba Mulher forte e charmosa Sim, senhor Maravilha Olha, gente Eu coloquei aí o link da loja Nossa loja www.saudeolivre.com.br Quem não tem cadastro Entra Obrigado pelo coraçãozinho É, muito de coraçãozinho Gente, quem puder Dá um selinho aí pra gente Um selinho só Vai ajudar muito Essas lives precisam desses selos O sistema criou uma forma De ajudar a gente A engajar mais vocês Quem puder Um selinho que seja Pra gente Manter essas lives assim Se bem que com selo ou sem selo Eu vou estar sempre aqui Porque eu tô gostando Olha aqui a Rosenilda Rosenilda O Sinedrol e Dom Shampoo É maravilhoso A Rosenilda Compra de carregamento, gente Verdade A Rosenilda Repõe tudo Verdade Dom Shampoo É outro produto Que ajuda a parar De cair o cabelo Deixa seu cabelo Mais relaxado Não é alisamento Não é produto químico Não é testado em animal É 100% natural E te faz muito bem Com seus cabelos A gente tá perguntando Qual manequim eu uso Eu tô usando o M agora Eu usava o P Eu usava o P Tô no M Boa noite, Oneira Obrigado pelo selo A DSP2 Comprou o primeiro selo Eu agradeço Obrigado Obrigado, B Que é de extrema importância Nem que seja um selo É um selo que é muito baratinho Mas esse selinho Mostra que a plataforma Tá funcionando com o propósito Que busca ajudar, gente Aqui eu Eu, a Iara Estamos dispostos A realmente estar aqui De forma natural E real Junto com vocês Porque a Iara É uma pessoa comum Como eu Como você A gente não é celebridade A gente não é artista Nós somos trabalhadores A gente ama demais Fazer isso que a gente faz A gente ama mesmo E quando vocês ajudam A gente se sente Mais orgulhoso ainda Que sabe que Se a pessoa ajudou Com o selo Com o super stick Com o picos Que deixa a gente feliz Que seja de um real Já imaginou? Se cada um dos meus inscritos Mandassem um real Eu já tava com o spa Saúde ao livre Pronto Porque é o seguinte A Iara nem sabe dizer Eu vou falar Eu vou falar agora Calma Deixa eu tomar uma água Tô com um menino feio Meu Deus do céu É o seguinte, amiga Eu não fiz tudo Eu vou fazer um spa Só que você vem Pra cá E não tá da moeda Eu vou fazer É o meu objetivo Eu quero um espaço Um instituto Que você vem Tem um local gostoso Pra você dormir Pra você ficar na piscina Comer horrores E fazer ginástica Do lado da sala Da piscina Do lado da Você sai da cozinha E já vai fazer uma ginástica Então chama-se Saal Saúde ao ar livre O espaço ao Vocês vão ver Me aguarde Vai ser lá O zero play sempre Às vezes eu falo Uma coisa brincando Já falei tanta coisa brincando Gente, deu certo Uma delas É isso aqui Que a gente faz hoje Vamos fazer ginástica Na rua, Amanda Vou dar aula pra mim Pra você Olha aí 2015, 16, 17, 18, 19 20, 21 E tá aí ela Que não me deixa mentir Vou me demitir Ara 20 dias depois Que eu comecei Vou pedir demissão Ela falou Quase você é louco Falei que ia pedir demissão Carteira assinada Já ia ser diretor Do negócio Gerente do negócio Cheguei no gerente Falei Quero a minha demissão Por que? O que a gente fez? Não, querido Eu vou dar aula de ginástica O cara falou Oi Falei Isso mesmo que eu vou fazer Acabou Tô aqui até hoje Porque eu amo fazer isso É verdade E aí arrastei Toda a família Juntos comigo Aí tá a Yara Minha mãe A Nayara O Léo O meu sobrinho Pedro Também tá trabalhando na empresa A minha mãe Eu te arrendi São sete pessoas Pra atender vocês agora Tá? É isso Ai gente É muito gostoso A gente adora Olha Maria Tsunamita Falou que mandou um selo Obrigada Maria Ô Maria Tsunamita Agora o filhinho dela também Subiu aqui pra mim Valeu Minha querida Que resposta Mais ainda E olha Realmente Se nós estivéssemos Se eu estivesse na academia Ou em algum clube Dando aula Eu estaria feliz Só que Obrigada Não como agora Yara Vou mandar uma lembrança pra você Por isso Perguntei Manequim Ai Eu também quero Que eu sou morta de ciúme Eu quero que ela Vai ser meu aniversário Olha Depois do aniversário Era uma festa O aniversário da minha filhinha Foi uma outra festa Eu quero ver como vai ser o meu Eu vou dar um escândalo Se eu não ganhar um roupão Ela vai ver sua, minha mãe A Maria Tsunamita Já mandou pra você Ah, é verdade Dá ótimo Vou alugar uma casa Do lado do espaço do Mário Menina Você já pula logo o muro Já vem, gata belinha Deixa eu ver a minha filhinha Ai, que nervoso Eu dou muita risada Com essas caras de boca Eu não me assisto Se eu me assistir Eu não faço Nunca mais Que é uma vergonha Eu tenho vergonha de mim mesmo Quando eu vejo Deu um nó na cara Minha mãe tá aí Bom, mana Será que falamos tudo? Quer deixar mais algum relato? Não Só agradecer A vocês Que fazem parte Do Saúde ao Alivre Com a gente Que estão com a gente Olha pra câmera Menina Pra ali Tô olhando certo Exatamente Eu quero matar Os nossos Os nossos youtubers Que ao invés de olhar Pro olho de vocês Fica se olhando assim Ai a gente não sabe Pra quem tá olhando Será que eu tô cego? Não Olha pra mim Eu quero olho no olho Tô olhando Tô olhando Tô olhando Tô olhando Tô olhando o olhinho de vocês Tô né Quero agradecer vocês Por esse carinho enorme Maravilhoso Essa gentileza que vocês têm Esse cuidado que vocês têm com a gente Vocês A gente coloca vocês Num potinho Sabe assim Num potinho Aquele potinho Que você todo dia Tira uma Uma mensagem bonita São vocês ali dentro Esse é o carinho Que a gente tem Na nossa vida É verdade Saúde ao Alivre Então eu só quero agradecer A todo esse carinho A toda essa dedicação Que vocês têm com a gente De vocês pararem esse tempinho Pra ouvir a gente É só agradecimento Muito obrigado Por vocês estarem Com a gente Diariamente No Instagram No Youtube Lá na loja Vocês não têm ideia Do quanto isso é importante Pra gente Do quanto isso faz a gente Acordar todo dia Motivado Pra Tá junto de vocês Sempre Pra tá sempre fazendo as coisas Por vocês Pra tá sempre junto com vocês Então Só agradecer mesmo Muito obrigado Gente eu vou dizer uma coisa Complementando O que a Yara tá dizendo É Eu sempre me contei No que eu queria fazer Não era ginástica Ou era atendimento De telemarketing E a Yara E a Yara Sempre quis ter a loja Uma loja dela E um trabalho Que ela comandasse Sem que Que ela tivesse problemas Com alguém comandando E hoje Vocês proporcionam isso Pra gente O carinho Que vocês têm Com a gente É muito grande O respeito As mensagens De carinho É uma coisa Que não dá nem Pra acostumar Porque cada dia É uma mensagem Diferente Gente Que disser Olha Hoje eu consigo Não chorar Mas até uns Três dias atrás Eu chorei tanto Que meu olho Quase pulou Na minha perna Fiquei com duas bolas De olho assim Com depoimento Que me mandaram Do canal do bem Da Fernanda Enfim Ela passou um problema sério E lembrou do saúde Ela saiu dessa sensação Então gente Pra nós Ah mas vai ficar gravado A Neide Vai ficar gravado aí Pra você assistir depois Pra nós Este Isso que nós fazemos Não é trabalho nenhum Que as vezes a pessoa Perguntar Você trabalha com o que? Ah trabalha com isso E as vezes a palavra Trabalho Parece uma coisa Tão pesada Tão cansativa E não é E nós trabalhamos Pra vocês Pro Saúde ao Ar Livre Pra nós 16, 18 horas Por dia E com essa mesma Energia Que a gente tem Que a minha família Toda tem essa energia Eu nasci com a energia Da Yara Da minha mãe Do meu pai Porque eu nasci Depois deles Então eu aprendi Com eles Essa energia Esse carinho Então a gente Agradece profundamente E por isso Pra terminar então Tá aqui o quarteto Fora que nós temos Os outros produtos Né? Estepe Tatame As camisetas Que vocês estão vendo Aqui no fundo Aqui é o nosso estoquinho Gente É tudo A nossa vida Nossa empresa Minha casa É tudo É tudo É tudo Família É familiar O negócio Igual vocês aqui O dia que nós nos encontrarmos Eu e vocês Vocês vão ver Exatamente o que vocês estão vendo aqui É o que eu sou aí O tempo todo E eu agradeço Porque é graças a vocês Que eu tô conseguindo Arrumar meus dentes Tirar minha perereca Que tá aqui dentro da minha boca Que tem uma perereca Que mora aqui Essa perereca Eu tô tão chateado Que ela não quer mais ficar no lugar dela Essa perereca E eu não vou mostrar Quanto de vez Tudo certo Eu conto da perereca Pra ver que ela quer pular Mário Mário Augusto É que é final da live Olha Os quatro quarteto fantástico Maravilhoso Esquece a perereca da vizinha Que tá na boca da gai Os nossos quatro suplementos maravilhosos Também estão na loja Saúdealivre.com.br Vocês conseguem comprar tudo isso Ainda tá valendo o desconto Do Amor 10 O cupom de desconto Amor 10 Faz lá seu pedido Faz seu cadastro Coloca o cupom de desconto Amor 10 E você vai conseguir Levar pra casa esses produtos maravilhosos Pra saúde Que é o mais importante É isso aí, mana Obrigado, mana Uma boa noite pra você Tchau Amanhã Eu vou fazer uma ginástica Pra arrancar o couro Das pererecas Eu vou fazer, mano Muita ginástica Pra se acabar Queimar todas as calorias De todo lugar que tiver aqui Com bacon Eu vou queimar amanhã Tá? Um beijo Até amanhã, mana Mas fica aí Que eu vou só finalizar Essa live junto com você Quero agradecer A Maria Cina Vida Que diz Mário, meu fixo Todo mês Vai no nome do meu filho Obrigado Depois me diz o nome do filhão Pra me agradecer também A Délica Alcantante Um beijo também Pra você Um beijo Boa noite pra todo mundo aí Deixa eu ver Filho de tanto namorado É isso aí É agora eu vou Gente Um beijo Acabei de fazer Obrigado Sueli Sueli Nabargo Beijo Sueli A Yara já vai Por mercado pago Quando é fixe É na hora Mercado pago É na hora também Aí não tem Por que a encomenda Ficar esperando Vai logo pra você Tá? Beijo meus amores Meus alunos Olha minha gata Que linda Ela tem um cachorro E um gato Pensa se eu vivo Numa harmonia Olha Eu tenho um cachorro Que rato A Yara tem uns ratos Qualquer hora A Yara vai fazer uma live Aí dentro da casa dela Com o canal Com a conta de saúde Ao ar livre Aí vai mostrar O tamanho dos ratos Que ela tem na casa dela Os ratos de estimação Eu queria dois Nunca ninguém quis me dar dois ratos Eu só tenho uma rata magra Pequena Poxa Podia me dar dois ratos Menino A minha mãe disse Se eu entrar com dois ratos aqui em casa Ela vai embora daqui Então eu prefiro minha mãe aqui em casa E o tia Rebeca Que os ratos Então deixa lá Olha o Pri O Pri Está aí Pri Beijo Pri Beijo Pri Boa noite pra todo mundo Josete Moreira Boa noite Dressa e P Boa noite Obrigado pelo selinho A Sunamita também Obrigada pelo selinho Deixa eu ver Quem foi que deu selo aqui Esse é o Adano Dá um selo Foi a Negra Cacau Oh Negra Cacau Obrigado A Maria Sunamita E a Adria SP2 Dando selinho Selinho Ai muito selinho Muito selinho Pra você Bonitinha Beijo pra vocês E uma ótima noite E assim Tchau 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 Obrigada Tchau 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 Tchau